As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Na apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O nome do texto é Mãos Mirradas. Vamos então a ele. Enquanto a balada do Evangelho derramava alegrias nas mentes ingênuas e nos corações sofridos das massas, as multidões se acotovelavam e se empurravam para ver Jesus, tocá-lo, estarem perto dele. Todos aqueles que tinham dificuldades e problemas viam em Jesus o seu libertador e nele depositavam sua confiança, sua ansiedade. Ele passeava o olhar compassivo e em todos infundia ânimo e esperança, confortando-os com ou sem palavras, mediante a irradiação do seu psiquismo e da sua ternura incomparáveis. Simultaneamente, porém, a noite que predominava nos corações dos opressores e governantes impiedosos, dos dominadores de um dia, dos religiosos presunçosos e ricos de inveja, dos cobiçosos de todos aqueles que somente desfrutavam de primazias e honras, temendo perdê-las, preparava o caldo de cultura do ódio para infamá-lo, para o pegarem em alguma contradição. Suas armadilhas estabeleciam com cinismo e sofismas bem urdidos. Mas Jesus os conhecia e se fazia inalcançável às suas tricas farisaicas, hediondas e venais. Aumentava o número daqueles que se beneficiavam com seu socorro e crescia a onda que se propunha afogá-lo nas suas águas torvas e iníquas. A cena agora era lugar de orações e recitativos da lei, de unção, de companheirismo, mas também de encontros para a sordidez e para a vingança, para a sedição e para a perversidade. Ali se refugiavam o orgulho e a presunção que o governavam, ditando regras de bom proceder para o povo necessitado. Entre eles, os que se permitiam todos os privilégios, tornavam-se conhecidos pelas suas mesquinharias e fraquezas, pelos seus comportamentos viz e perturbadores, que sabiam disfarçar diante daqueles que os ouviam e respeitavam, embora eles não se respeitassem a si mesmos, pois que isso ocorresse, impor-seiam outra conduta moral. Exatamente. O que acontecia? Jesus começou a fazer as curas, Jesus começou a fazer colocações com relação à forma correta de se relacionar com as pessoas e de viver efetivamente a religiosidade. E aí, naturalmente, que isso começou a incomodar os fariseus, os escribas, aqueles doutores da lei, que muito mais falavam na lei do que viviam de acordo com os ensinamentos da lei. Então, eles viviam o tempo todo a espreita de que Jesus falasse alguma coisa, que eles pudessem usar contra ele. Então, sempre que Jesus se aproximava e começava a dar algum tipo de orientação ou fazia algum tipo de cura, esses fariseus, esses inimigos do Cristo, se aproveitavam para prestar muita atenção e tentar ver se pegava algum ponto de Jesus que estivesse em desacordo com a lei, a dita lei desses doutores, para então poder recriminá-lo e censurá-lo. Exatamente, Silva. E isso era muito comum, até porque a popularidade do mestre estava crescendo muito. E aqueles que têm o ódio, têm o rancor, têm a inveja, ou seja, esses pecados capitais em excesso, estavam se sentindo incomodados com aquilo que acontecia. Quem era esse rabi, esse profeta que agora dizia que fazia curas e começava, de uma certa forma, a atrair as multidões. Ou seja, os questionamentos que ele fazia deixavam em xeque aquela forma incorreta deles dominarem o povo. E Jesus, de uma certa forma, sempre, de uma maneira muito calma, jamais rude, ele sempre colocava que certas colocações do que eles faziam não eram corretas. Os fariseus, os saduceus, aqueles erodianos, que estavam sempre tentando pegá-lo de alguma forma para o condená-lo de uma certa maneira, que era o desejo deles. Exatamente. Vamos, então, continuar a nossa análise. Assim sendo, e sempre que lhe era possível, o fazia. Jesus entrou de novo numa sinagoga. Ou seja, Jesus sempre que podia, entrava na sinagoga para dar ensinamento. Havia ali um homem que tinha a mão paralisada. A multidão que ora o seguia, já não era somente de galileus e de sírios, mas também de judeus, de Jerusalém, de tiro, de muitas partes, atraída pelo seu verbo e pela sua força de libertação. Lá fora, na paisagem irisada de luz, as anêmonas balançavam nas hastes frágeis e violetas miúdas derramavam perfume nos rios do vento que o conduzia por toda parte. A astúcia dos adversários esperava que ele se propusesse a curar no sábado, a fim de terem motivo para prendê-lo, por desacato à lei que estabelecia o repouso nesse dia. O mestre conhecia-lhes a intimidade dos sentimentos, sultores e a vileza moral em que se debatiam. Por isso mesmo, não os temia. Antes se compadecia da sua miséria espiritual. Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada Levanta-te e vem para o meio. Convidar para o centro é dignificar o ser humano que vive atirado na margem, ignorado, desrespeitado e esquecido. Essa é uma forma de restituir a identidade da criatura que merece respeito e carinho. Ante o espanto natural e a possibilidade de ele ferir os costumes legais, ouviram-no interrogar. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. A pusilanimidade deles não corria risco de perdê-los, tomando uma definição. Esses cruéis perseguidores são de sentimentos elevados mortos, quais sonâmbulos com ideias fixas no ódio e na incúria. Ficar calado é assentir sem comprometer-se, tendo chance de assumir outra posição, aquela que seja mais conveniente. Passeando a volta de si, um olhar sem cólera sobre eles, entristecido pelo endurecimento de seus corações, disse ao homem, Estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Perfeitamente. Observe aqui que Jesus chegou então na sinagoga, e na sinagoga havia um homem que tinha a mão atrofiada. E naturalmente, por ter a mão atrofiada, naquela época, toda pessoa que apresentava qualquer tipo de deformidade, ele era meio que separado da sociedade. As pessoas não o consideravam muito bem. E nós tínhamos um outro ponto, que era o sábado. E no sábado era proibido fazer qualquer coisa. Uma exceção, uma coisa exagerada que os fariseus, os doutores da lei, impunham à sociedade. Porque a ideia de guardar o sábado era apenas para que as pessoas tivessem um dia de repouso. E os fariseus haviam estendido essa situação de guardar o sábado para as mínimas coisas. Até mesmo transportar um pedaço de papel do tamanho de um passaporte, de um lado para o outro, era estar quebrando a lei do sábado. A pessoa não podia fazer absolutamente nada. Mal podia respirar. E aí então, eles queriam ver o que Jesus iria fazer entrando no templo num dia de sábado, apontando a ele um homem com um problema, e se ele iria curá-lo num dia de sábado, o que em princípio não seria permitido pelos doutores da lei. E aí Jesus vem e faz uma pergunta muito interessante. Antes, porém, convida o homem para que venha ao centro do templo. E nessa colocação, Jesus já o valoriza, porque todo aquele que era colocado no centro tinha uma posição de destaque. Então Jesus aí já está valorizando esse homem que era desprezado pela sociedade. E aí chama o homem para o centro do templo e pergunta, é lícito fazer o bem no dia de sábado? Salvar a vida ou matar? E aí o que acontece? Eles não respondem nada. Os doutores da lei ficam quietos. Por quê? O que eles iriam dizer? Que não, não pode salvar a vida, não pode fazer o bem no sábado? Eles iriam se comprometer com isso. E aí Jesus, então, com a sua inteligência imensa, que nunca caía nas armadilhas dos fariseus, diz ao homem, então, que estenda a sua mão, a sua mão que tinha problema, e a cura. Jesus sempre queria mostrar às pessoas que o sábado havia sido feito para o homem e não o homem feito para o sábado. Então não se podia evitar de fazer coisas boas em dia de sábado só porque era sábado. Isso era uma tolice. Jesus fez curas aos sábados. Tem passagens também que Jesus cura na casa do fariseu, Jesus também faz uma cura de uma senhora na sinagoga que andava encurvada, andava curvada, perdão, e Jesus tirou um espírito que fazia essa obsessão dela e o chefe da sinagoga veio perguntar a Jesus se era lícito realmente curar o sábado. E Jesus pergunta se era justo deixar que uma pessoa sofresse por 18 anos aquele mal que sofria apenas por ser sábado. E Jesus ainda argumenta qual de vós que deixando cair um filho ou um animal dentro de um buraco deixaria ele lá sofrendo apenas por ser sábado? Quer dizer, Jesus de fato estava sempre contra-argumentando, porque ele sabia que a criatura precisava da misericórdia. E imaginamos aquelas pessoas que eram beneficiadas pelo amor excelso do mestre. Era a redenção de fato. E não foi diferente nessa passagem que a Amélia relata nesse texto desse homem que tinha a mão mirrada. E Jesus, como a Silvia mesmo colocou, faz a valorização do espírito, fazendo com que o homem venha para o centro da sinagoga e ali ele faz com que a sua mão, o seu organismo físico volte, se regenere e novamente esse homem tenha a sua mão perfeita. é o amor incondicional do mestre amado. E nós precisamos verdadeiramente disso, deste amor incondicional, ou seja, sair das tradições religiosas e buscar verdadeiramente aquilo que nós merecemos pela própria misericórdia de Deus Pai misericordioso. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje fazendo uma análise do livro Vivendo com Jesus do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos analisando hoje o texto Mãos Mirradas. Vamos então continuar. Nesse episódio, a paranormalidade do mestre é novamente evidente. Ele tem o poder de restaurar os tecidos influenciando o campo modelador da forma física, trabalhando nas células com a sua mente extraordinária. A mão mirrada é também símbolo que encontra respaldo nas pessoas que nunca abrem o coração para ajudar, dando-lhe movimento de fraternidade. Ela fica mirrada por falta de ação dignificante e operosa, perdendo a finalidade pela qual foi elaborada pelo pensamento divino. O encontro real com Jesus permite que retome a sua forma, tornando-se igual à outra, aquela que não foi atingida pela circunstância punitiva. É bem interessante aqui nesse episódio dois pontos. Primeiro, quando fala-se da paranormalidade de Jesus, da capacidade que Jesus tinha de restaurar os tecidos, de recuperar o corpo humano pela sua ação, pelo seu desejo, pela manipulação fluídica que Jesus fazia. E outro ponto também bastante interessante é quando ele nos chama atenção para a questão da mão mirrada. Nada ocorre por acaso sem que haja uma razão específica de ser, senão não haveria justiça divina. Então, aquele homem tinha a mão mirrada porque, de alguma forma, ele havia utilizado aquela mão para fazer coisas menos felizes naquela existência ou em existência anterior e também poderia ter não utilizado a mão para fazer o bem. Ou seja, quando você não utiliza alguma coisa, ele fica atrofiado, fica ruim. Então, são dois pontos muito interessantes que Amélia chama atenção nesse pequenino texto, que é da paranormalidade de Jesus, da sua capacidade especial de modificar o corpo físico das pessoas. Nós vemos isso várias vezes quando ele reconstitui o corpo dos leprosos, os ditos leprosos, os nossos irmãos rancenianos e também nesse caso aqui da mão mirrada, quando ele consegue fazer com que a mão fique normal como a outra. Ok? Silvia, você lendo o texto, a gente refletia aqui sobre essa questão do que nós apresentamos na encarnação atual ser consequência muito provavelmente de situações do passado e provavelmente não foi diferente com esse irmão, pela mão mirrada. Mas, Pastorino, ele tem uma frase que é muito conhecida, embora seja mais conhecida através de uma mensagem que é dita do Chico, mas é Pastorino quem comenta sobre isso, que nós somos escravos do passado, porém, nós somos donos do nosso futuro. Então, para todos nós, nós temos para frente um futuro magnífico, só depende de nós e resgatar toda essa situação de que nós utilizamos equivocadamente no passado, só depende de nós mesmos. E como os benfeitores espirituais afirmam, nada acontece se não houver consentimento do Pai. Então, para cada um daqueles que foram curados pelo Mestre Excélsio, eles tiveram com certeza merecimento. E da mesma forma ocorre conosco. Muitas das vezes nós imaginamos que nós somos merecedores de tal uma dasva, algo que vai nos acontecer de melhor e quando não ocorre a gente fica meio decepcionado, a gente acha que não estão nos olhando com os bons olhos, mas como os amigos espirituais, Jesus, que nos conhece profundamente, muito mais do que nós, sabe verdadeiramente do que nós necessitamos. Exatamente. Porque talvez aquilo que nós estamos imaginando que vai ser a nossa redenção pode ser o contrário, pode ser a nossa perdição. Com certeza, nem sempre aquilo que a gente deseja é o melhor para a gente. Com certeza. Ok, vamos continuar. Depois de se retirarem, deixando-os boquiabertos e invejosos, os fariseus deliberaram com os erodianos contra Jesus acerca dos meios de matá-lo. Os pigmeus morais, impossibilitados de crescer espiritualmente para alcançar os missionários do bem e do amor, arquitetam planos para destruí-los, ignorando que não se aniquilam valores humanos com artimanhas que jamais alcançam a realidade dos seres. Esses perseguidores são almas mirradas, sem ideais, sem nobreza, perdidos no tempo e que naufragaram no egoísmo, debatendo-se nas suas malhas sem conseguir libertação. Pertencem a todos os tempos e caminham ao lado dos construtores da dignidade humana a fim de prová-los de os submeter ao seu cadinho purificador. transformam-se em testes de resistência para homens e mulheres que anelam pelo mundo melhor e se doam a essa causa. São duros de coração que não se internece nem se comove. O órgão vibra e impulsiona o sangue, mas nada tem a ver com a emotividade, com os sentimentos de beleza e de fraternidade. Terminam por tornar-se carcereiros de si mesmos enjaulando-se nas celas da indiferença que os entorpece e mata. Exatamente, nós vemos muito isso. Existem pessoas que não fazem e não gostam que os outros façam. Elas não conseguem trabalhar tanto quanto as outras pessoas trabalham e começam a criticar, a dizer que a pessoa está fazendo demais, que a pessoa de repente está querendo aparecer demais. e aí você pergunta, mas você quer fazer também e não quer? Nunca quer. Às vezes, infelizmente, nós vemos isso até mesmo nas casas espíritas. As casas espíritas às vezes têm muitos frequentadores, mas poucos trabalhadores. Ou seja, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí, desses poucos trabalhadores, você tem aqueles que talvez se destaquem um pouco porque se dedicam mais, porque trabalham mais, porque fazem mais coisas. E aí, aqueles que não gostam muito do trabalho começam a dizer que aquele irmão que está envolvido em diversos assuntos, em diversos trabalhos, em diversas atividades da casa, está se envolvendo demais, está querendo tomar conta de tudo, está querendo participar de tudo, está querendo aparecer demais. Ou seja, o irmão não quer fazer e ainda critica quem faz. o que é lamentável, não é? É muito triste quando a pessoa se posiciona dessa forma porque ela sente, o que a gente coloca aqui, ela sente inveja do que o outro faz. Não é que ela deseje, não encontra oportunidade de trabalhar. Ela não quer trabalhar, mas ela se incomoda ao ver os outros trabalhando, não é? E de uma certa forma, no entender dela, diante dos olhos dela, esta pessoa está adquirindo mais destaque do que ela considera que deveria ter. Na verdade, ela acha que esse destaque deveria ser para ela, mas ela não faz para onde? E aí, o que ela faz? Critica quem está trabalhando. A Mélia chama aqui dos pigmeus morais. Exatamente. Estão jaulados dentro de si mesmo, no seu egoísmo, não tem forças para poder executar aquilo que almejam e ao mesmo tempo ainda sentem inveja perseguem aqueles que de uma certa forma estão semeando aquilo de bom que todos podem desde que tenham vontade e responsabilidade para poder fazer. Vamos então concluir. Jesus os defrontara com mais assiduidade, porém sem atribuir-lhes qualquer significado ou considerar-lhes a distinção que se permitem, aumentando neles o ódio e a perseguição. Eles passam e a vida os esquece, mas não se ouvidam de como agiram, de como são e do quanto necessitam para a reedificação. Há muitas mãos mirradas na sociedade nos dias atuais. Perderam a função superior e estiolaram as fibras que as constituem no jogo apetitoso dos interesses inferiores. Encontram-se no centro dos grupos, experimentam destaque, mas não são atuantes no bem nem na compaixão para receber aqueles que eles mesmos expulsaram do seu convívio e ficaram na marginalidade. Agora constituem o grupo dos antigos fariseus e erodianos que sempre as usavam para perseguir e matar. Trouxeram-nas internamente mirradas, embora o exterior seja normal e atraente. Estão imobilizadas no cimento em que se encarceraram aguardando Jesus para chamá-los ao meio e curá-los. Exatamente o que nós falamos no comentário anterior, aquelas pessoas que não fazem nada e que querem digamos assim criticar os que trabalham. Essas pessoas são como Amélia nos diz aquelas que possuem a mão aparentemente normal, exterior, mas que por dentro estão mirradas, mirradas por falta de trabalho no bem. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Não vamos fazer com que as nossas mãos fiquem mirradas, vamos trabalhar, vamos ser voluntários na Casa Espírita, vamos trabalhar pelo bem comum, pelo bem dos nossos companheiros de caminhada, porque senão todos nós estaremos com as mãos mirradas. Com certeza, Silvia, trabalhar sempre, colocando as mãos para nós fazermos a execução do melhor. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20h25min, e também às quartas-feiras, às 17h30min, também pelo YouTube e pelo Facebook, na página do programa Jesus sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633, lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus sempre.